Gamers, bem-vindos a um novo guia de Paulo World. Neste guia vou-te mostrar como é que podes passar de nível rapidamente e com isso consegues chegar ao nível máximo mesmo muito rápido. E tu podes fazer isto mesmo muito rápido, só precisas de estar a nível 5. Vamos então, Gamers, avançar no guia para veres como é que podes alcançar o nível máximo rapidamente. Vamos a isso, Gamers. Gamers, podes estar a pensar porquê de nível 5 para passares de nível rapidamente. Bem, a nível 5 tu vais bloquear uma das tecnologias que é a fazenda de criação. Isto permite que tu possas colocar lá alguns palos que vão largar alguns itens que tu precisas. E o palo que eu quero largar lá dentro vai ser o Vixie. E o Vixie porquê? Porque o Vixie tem uma habilidade excelente. A habilidade dele é Raposinha Cava aqui. Se colocar este palo em uma fazenda de criação, às vezes ele poderá escavar itens do solo. E a maioria dos itens que ele escava ou são esferas palo ou são flechas. O que ambas vão ser mesmo muito, mas muito necessárias para nós podermos subir de nível rapidamente. Podes ver, apanhei umas quantas esferas. E aqui tem algumas mais que os palos carregadores têm estado a passar. 56 delas. E com estas mais 17, fica então com 73 esferas. Eu aconselho-te a teres 4 Vixies aqui dentro. No momento eu só tenho 3 porque eu quero ter este aqui. 4 porque é o número máximo que podes ter em cada uma destas fazendas. E lá está, vais otimizar muito mais o que eles vão escavar. O que é sempre ideal. O Palpedia tem uma coisa excelente que me deixa te mostrar rapidamente onde é que tu podes apanhar o Vixie. Se tu selecionares o palo, tu podes escolher Habitat e isto vai te mostrar no mapa o local onde é que tu podes achar estes palos. E podes ver que o Vixie vai se encontrar muito para esta área toda onde estão aquelas esferas amarelas. Por outras palavras, tu vais apanhá-lo nesta zona aqui, perto da pequena colónia. Então o que tu vais querer fazer para passar o mais depressa possível de nível é apanhar palos. Tu queres apanhar 10 palos de cada tipo que é para poderes receber o bónus de os apanhar-se. Isso é o que vai realmente te dar todos os níveis que tu precisas para alcançar-se o nível máximo. Eu estou muito longe com este arco. Vou deixar cá aproximar mais um bocadinho, ver se não o mato e vamos aqui capturá-lo. E mais uma coisa, toda a tua experiência que tu ganhas e o bónus que tu ganhas está ligado ao teu nível. Quanto maior o teu nível, mais experiência bónus tu ganhas. E podes ver ali 533 de já ter apanhado este. Quando nós chegamos ao máximo, aos 10 palos, nós ganhamos 1000 e tal pontos de experiência bónus por termos completo, então, mais um palo. E lá está, 5 de 10 palos. Outra coisa que a nossa Palpedia tem realmente muito, muito bom, para além de dizer o sítio onde é que eles estão, diz também o número de palos que tu já capturaste. Por exemplo, diz ali, bónus de captura 5 de 10. Se eu estiver aqui a ver os primeiros palos que tu encontras, eu tenho ele completo. Quer dizer que eu já ganhei o bónus máximo de experiência por capturar estes. Depois de capturares 10, tu não vais ganhar muito mais bónus de experiência. Tu ganhas a mesma coisa que se estivesse a capturar pela primeira vez. Ou seja, recebes por aí 11, 12 pontos de experiência e o nível do palo não interessa muito. Tu não vais ganhar muito mais de experiência quanto mais alto o nível deles. Tu ganhas mais experiência quanto mais alto o teu nível. Aqui está mais um que eu ainda não completei. Por isso, vamos lhe dar aqui mais umas quantas flechadas. Tentar não matá-lo e agora capturá-lo. E ali está outro que eu também ainda não cheguei aos 10. E lá está, temos 6 dos pinguinzinhos e deste vai ser o meu terceiro, se ele assim capturar. E uma coisa que eu não sei se mencionei, os palos que tu chocas também contam como palos capturados. Se tu, por acaso, ainda não os tenhas capturado. Tu podes encontrar realmente muitos ovos no jogo, o que te vai permitir chocar esses ovos. O que vai contar para a tua captura. Infelizmente, aquele morreu. Tenta não matá-los para poderes ganhar o bónus máximo de capturar 10 de cada tipo de palo. Se eu conseguir apanhar este pinguinzinho, eu vou fazer 10 deles. E vais ver então o bónus de experiência que eu ganho. E se o meu nível fosse mais alto, maior seria o meu bónus de experiência por capturar ele. Lá está, experiência bónus de conclusão mais 666. Se tu tiveres no nível mais alto, por exemplo, a nível 25, isto pode se calhar até ser 1000 pontos de experiência bónus. É realmente muita experiência que tu podes ganhar só a capturar palos. Apanha só 10 de cada um. Quando apanhares um, avança para o próximo número que é para ver se consegues aproveitar todo o bónus de experiência que o jogo pode te dar. E se eu conseguir também dar cabo deste, faço mais outros palos que vais chegar a 10. Só falta mesmo mais este para ter mais bónus de experiência. E vou dar cabo daquele com o meu palo porque eu já não preciso de capturá-lo. E lá está, mais um nível no mesmo vídeo, mais 693 pontos de experiência. Como eu passei de nível, eu recebi mais um bónus do que tinha quando apanhei os outros todos. Gamers, esta é a maneira que podes realmente passar de nível rapidamente. Apanha 10 palos de cada um. Faz logo isso a partir do começo porque aqui no início são fáceis de apanhar. A esfera normal vai ser mais do que suficiente para apanhar estes palos. Daí nós termos posto lá os vixis dentro da fazenda para dar-nos então esferas e também para nos dar flechas. O que é essencial também para capturar isto porque muitas vezes eles fogem e nós não conseguimos aproximar deles para lhes bater. Mas gamers, eu vou ficar por aqui neste guia de Palo World. Estás a jogar Palo World? Se estás sabias desta maneira para passar de nível rapidamente, diz nos comentários. Eu adoraria saber. E claro, se este guia te ajudou ou te vai ajudar quando começares a jogar Palo World, deixa o teu like. E se fores novo no canal, subscreve para não perderes nenhum guia que eu venha a trazer deste jogo. E claro gamers, não te esqueças de ver os links afixados nos comentários ou no topo da descrição para poderes comprar jogos mais baratos para todas as plataformas e também compras vidas energéticas com baixas calorias. Mas podes utilizar o código JPLAYS para teres 10% de desconto na tua compra. Eu não tenho mais nada para trazer neste vídeo, por isso gamers, continue a jogar. Eu não tenho mais nada para trazer estove Tchau.